Olá moçada forrozeira, mais uma vez aqui Civaldo Andrade juntinho com vocês para dividir esse espaço e mandar uma música maravilhosa para a gente curtir junto. Obrigado pelo carinho de todos, obrigado pela atenção, cheiro no coração de cada um de vocês. Quem não se inscreveu nesse canal maravilhoso, continue se inscrevendo e eu vou agradecendo aqui. Muito obrigado a todos que se inscreveram. Dê o seu like, aperta o sino e vem comigo minha joia. Abraço a todos. Civaldo Andrade. Ela beliscando ele, ele beliscando ela Um velho tabatanado beliscando a mandoela Ela beliscando ele, ele beliscando ela Um velho tabatanado beliscando a mandoela Papai dizia pra mamãe que era fiel a ela Mamãe confiava dele, não saia da janela E o dia que ela saiu, viu a vizinha dela Se beijando com papai, os dois estavam naquela Ela beliscando ela Beliscando ela Ela beliscando ele, ele beliscando a mandoela Ela beliscando ele, beliscando ela Velho tabatanado beliscando a mandoela Depois veio a confusão, desconfiança total Papai dizia que não, minha mãe era mal Papai dizia que estava só conversando com ela A mamãe olhou e viu o papai beliscando ela Ela beliscando ela Beliscando ela O velho tava danado, beliscando, amando ela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando, amando ela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando, amando ela Papai dizia pra mamãe que era fiel a ela Mamãe confiava dele, não saía na canela No dia que ela saiu, viu a vizinha dela Se beijando com o papai, os dois estavam na quebra Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando, amando ela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando, amando ela Depois veio a confusão, desconfiança total Papai dizia que não, minha mãe levava mal Papai dizia que tava só conversando com ela A mamãe olhou e viu o papai beliscando ela Ela beliscando ele, beliscando ela O velho tava danado, beliscando, amando ela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando, amando ela Ela beliscando ela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O serviço bom Vem comigo, minha joia